Bom, antes de eu começar, eu tenho que te explicar que eu sempre falo uma frase aqui, tá? Que é da espada do negão, tá? Porque tem pessoas que estão vindo pra falar besteira nos comentários, aí eu falo pra elas beijarem a espada do negão e nadar com um tubarão. O tubarão banguela que tinha, entendeu? No canal aqui. Só pra você saber, tá? Que você vai ouvir e de repente vai ficar rindo na minha cara. E eu tô falando isso aqui agora, eu tô meio que com vergonha, mas tudo bem. Ai, gente. Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou aí fazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Eu tô com uma convidada especial, minha esposa que tá aqui, ó. Pode falar alguma coisa aí, mano? Oi. Oi, meu Deus, que ânimo. Que ânimo, meu pai. Ela está nesse momento com o nosso filho Guilherme, que está ali se alimentando, né? Enfim, né? Obrigado, tá? Obrigado por estar participando aqui. Te amo, tá? Enfim. Eu estou aí vendo um vídeo que vocês pediram nos comentários lá do canal do Master Reset, que é um dos jogos que eu gosto pra caramba, que é do Resident Evil 4, beleza? Que é daquele personagem Vitória Mendes, é a origem desse personagem. Eu cheguei a ver aí dos ganados, eu vi essa parte completa deles. E agora eu estarei vendo de um dos caras que era o cabeça, pra assim dizer, dos ganados, que é o tal do Vitória Mendes. Vou ver com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas eleições. E eu estarei passando um pouquinho de vergonha aqui por causa da minha esposa que está nesse momento me assistindo e eu meio que... Te amo, tá? Também te amo. Tá bom. Você fala muito mais alto pra pessoa ouvir. Também te amo. Aê. Ah, delícia. Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia, né? E reita, já sabe o esquema, a espada do negão tá aqui pra você beijar à vontade e continuar sentadiminando visualizações E depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem Então sem enrolação, sem embora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta, valeu Vamos ver O jogo que desde 2005 tem seus mistérios discutidos Nesse jogo existem muitas histórias que não são contadas diretamente aos jogadores Histórias a qual só é possível concluir ao montar um quebra-cabeças juntando as várias peças de informações, presentes e suas entrelinhas Anteriormente, no canal Master Reset, eu fiz o vídeo chamado Ganados à Origem Juntamente com outros vídeos subsequentes que giram em torno da história por trás da vila E nesses vídeos, eu analiso as informações do game, imagens e textos oficiais lançados pela Capcom Que contam a verdadeira história dos ganados e das crianças que existiram na vila É até recomendável que vocês tenham visto esses vídeos antes desse E nessas histórias que envolvem os ganados e a vila, temos o personagem que cumpre o papel de suma importância Sendo ele um dos principais responsáveis pelo que aconteceu na vila Intrigante, não sabemos ao certo suas intenções ou motivações Ele é conhecido como o líder da vila Eu Pueblo Seu nome é... Vitores Mendes Vitores Mendes, ele é o chefe da vila Eu Pueblo e um dos principais aliados de Osmond Sedler O líder dos Los Iluminados Graças a sua fidelidade, Mendes recebeu de Sedler uma amostra da Plaga Controladora Plaga essa que lhe deu força sobre-humana e total controle sobre os ganados da vila Que possui o Las Plagas Subordinado Durante a campanha com Leon, após atravessar o vilarejo, Leon chega a uma casa grande e abandonada Adentrando o local, ele percebe batidas vindas de um armário Ao abri-lo, o agente encontra Lou e Sarah Após uma breve conversa, a duper cercada por dois ganados E dentre eles, surge um homem alto, usando sobretudo preto Ele possui barba longa, postura imponente, tensões nada amigáveis e olhos heterocromáticos Só pode ser ele, Vitores Mendes, o líder do povoado da região Na tentativa de abrir caminho, Leo desfere um golpe contra Vitores Porém é rapidamente contido e nocauteado E durante o tempo ao qual Leo permanece desacordado, é implantado nele o parasita Las Plagas Depois de acordar, Leo consegue fugir dos ganados E depois de atravessar o vale, ele chega em uma mansão Nesta mansão, quando Leo adentra um corredor, ele vê o rosto de Vitores em um dos quadros O agente então é pego de guarda baixa pelo próprio, que estava logo atrás De maneira violenta, o agente é enforcado, porém Mendes vê em seus olhos algo e o deixa viver Dizendo que o mesmo sangue dele corre em suas veias Porém, se ele continuasse a se intrometer nos assuntos da vila, sofreria graves consequências E nisso, Vitores sai pela porta ao qual Leo entrou O agente então vai atrás de Vitores mais uma vez E é surgido novamente pelo inimigo Porém, antes que Mendes faça algo, ele é fechado por Aidan Long Que está do lado de fora da mansão Vitores então salta pela janela indo atrás dela E Leon fica para trás sem saber o que está acontecendo Mais tarde, em busca de uma rota de fuga da vila Leon já na companhia de Ashley Se vê preso com ela ao chegar no portão do castelo Mas não tem a chave para abri-lo E em uma pequena casa na região, ele encontra uma nota Dizendo que apenas Vitores possuía a chave E que ele estaria esperando após os teleféricos para uma emboscada Leon então se vê obrigado a ir enfrentá-lo Após os teleféricos, Leon chega a um depósito abandonado Ele então decide investigar o local e pede para que Ashley aguarde O agente entra devagar Cuidadosamente procurando por Mendes Que mais uma vez aparece atrás do agente, o surpreendendo Mendes arremessa Leon longe E para impedir-o de fugir Simplesmente torta as maçanetas do portão Demonstrando a sua enorme força Mendes avança sobre Leon Que escapa por pouco Então inteligentemente o agente derruba um barril de gasolina Que se encontrava no local E atira sobre o combustível inflamado E incendeia Mendes Que é forçada a mostrar sua verdadeira forma Escondida por trás daquele sobretudo que fora queimado Mendes se revela um verdadeiro monstro Sua coluna vertebral se expande O deixando bem mais alto E de suas costas saem tentáculos afiados e resistentes Que podem ter sido originados das suas vértebras Esse assustador monstro se revela um dos bosses do jogo Sendo o boss final da vila Sua batalha é dividida por duas fases No começo dando uma certa quantidade de danos Leon faz com que sua espinha se quebre Se para no tronco de pernas Caraca, sem isso Assim se inicia sua segunda fase A qual Vitores apenas com seu tronco usando seus tentáculos vertebrados Se locomove pelas vigas de madeira do depósito Porém não foi o bastante para derrotar o agente E consegue o matar aqui mesmo E após sua derrota Do rosto de Vitores cai um dos seus olhos Era ele um olho falso Revelando o porquê da sua heterocromia E esse olho falso era justamente a chave que o Leo precisava para adentrar o caminho para o castelo E aqui é o fim para Vitores Mendes Para o arco da vila no game Como vocês podem ver Claramente Vitores executava um papel crucial nos planos de Saddler Ele era o responsável por toda a vila de El Pueblo E era ele que passava as ordens de Saddler para os aldeões Cara, essa câmera é muito maneiro Vou listá-las e dar um breve resumo sobre todas elas A primeira nota é encontrada já no centro da vila Nesta nota, Vitores claramente está informando os aldeões sobre Leon O agente americano E dando ordens para o matar Também revela informações sobre Ashley E alguns detalhes em seus planos Porém o intrigante é Como essas informações chegaram até Vitores Pela imagem da nota, eles possuem até mesmo fotos do Leon Eu só consigo pensar em uma pessoa Krauser Mas esse assunto para Krauser a origem Quando eu fizer futuramente E nesta nota, Vitores também revela a preocupação De ter um terceiro intruso envolvido A próxima nota de Vitores É a que encontramos na cama de sua mansão Essa nota revela muitas informações importantes Sobre as ações de Vitores Mendes Aqui vemos o porquê Mendes não matou Leon Quando o capturou Foram ordens de Saddler Durante a escrita, Mendes se mostra muito leal a ele Mesmo que não concorde com suas ordens Ele confia em Saddler suficientemente Para as executar sem desobedecer E nessa nota, ele se mostra ainda mais certo De que há um terceiro envolvido Nos assuntos da vila A próxima nota de Vitores É a que encontramos perto da igreja Na cabaninha, nas pontes de madeira Essa nota fala sobre o fechamento da igreja Rapaz, eu nunca peguei essas notas para dar uma lida Até porque está tudo em inglês Então, como o pai aqui não sabe inglês Então, fica difícil Rapaz, está ventando para caramba Dá para fechar esse negócio Eu acho que a gente vai acabar pegando aqui o fone Obrigado, amor Te chamo muito, tá? Sim Vitores, encontramos na fazenda quando retornamos à noite Essa nota fala sobre Luz e Sarah Aqui, Vitores revela informações bem interessantes sobre Luz Coisa que pode ser abordada em um possível Luz à origem E mais uma vez, Vitores se mostra cada vez mais convencido Que há um terceiro intruso na vila Obviamente, nessa altura, você já sabe quem é A nota depois dessa é encontrada em uma cabaninha antes das duas rotas E nessa nota, Vitores fala justamente sobre as duas rotas E formando os planos para recapturar Ashley e matar o agente E a última nota foi a mesma que falamos antes Encontrada depois das duas rotas Nela, Vitores confessa que subestimou as capacidades do agente E dá o seu ultimato Forçando o agente a ir ao depósito abandonado Depois dos teleféricos para o enfrentar E Vitores, o subestimando mais uma vez Encontra sua morte Esse basicamente é todo o papel que Vitores desempenhou na campanha do game Porém, qual é a sua origem? Quem era Vitores antes dos Las Pladas chegar à vila? De acordo com as informações do livro oficial da Capcom, Incubate Livro que conta como era a vila antes da chegada dos Las Pladas No texto da imagem 7, Rodrigo Madrazo, narrador que é um dos aldeões Comenta que no dia do festival da colheita ao chefe da vila Sr. Mendes não havia comparecido E que ele deveria estar com Sadler fazendo alguma coisa importante Isso julgou Madrazo No texto da imagem 8, Rodrigo revela a informação de que Vitores, um tempo depois Convocou todos os aldeões para uma reunião E na imagem a seguir vemos Sadler dando sermão pro Luz Iluminados para converter os aldeões E ao seu lado sentado claramente está Vitores E o texto dessa parte revela que Vitores respeitava e admirava muito Sadler E foi aqui que eles começaram a espalhar suas ideias sobre a seita dos Luz Iluminados para os aldeões Mais tarde os convertendo e os forçando a receberem a salvação entre aspas Que seriam Las Pladas subordinado Transformando todos os aldeões em ganados e matando todas as crianças a qual o organismo não suportou Tudo gado No texto da imagem final ao qual todos já se tornaram ganados, até mesmo Madrazo Revela que Mendes os enviou uma ordem De exterminar todos os intrusos da vila E isso aconteceu provavelmente antes mesmo de Leon chegar Talvez até mesmo antes de sequestrarem a Ashley Mostrando o poder de controle que Vitores tinha sobre eles No vídeo Crianças da Teoria eu até comentei que aqueles crânios na primeira casa Provavelmente são de forasteiros desavisados que foram mortos e devorados pelos ganados E não as crianças como muitos pensam Veja o vídeo Crianças da Teoria para entender E cronologicamente essas são as primeiras informações sobre Vitores na história de World of the Evil 4 Na minha saga de vídeos sobre a história dos ganados Eu analiso todos esses desenhos e também leio e concluo o quadro geral da história E nessa pequena saga de vídeos eu julguei que Vitores trabalhou junto a Sadler para enganar os aldeões Mas eu acho que talvez isso não seja totalmente verdade Talvez sim, Vitores junto a Sadler tenha conspirado contra os aldeões Sadler poderia ter oferecido o poder do parasita controlador a Vitores Que ele daria controle sobre todos os aldeões Em troca de Vitores ajudá-lo a convencer os aldeões a receberem o parasita subordinado Assim Vitores e Sadler teria poder sobre eles E quando o plano de dominação mundial se concretizasse Mendes estaria junto a seu mestre na liderança do mundo Ao preço de transformar seus companheiros em meras marionetes para o começo de tudo Ou talvez Vitores realmente era alguém que se importava com seus aldeões Afinal ele era o líder, ele tinha a confiança dos aldeões Se ele tinha essa confiança, então era porque ele expirava essa confiança para eles Nossa Talvez Vitores simplesmente foi enganado por Sadler esse tempo todo Que se aproximou dele e ganhou sua confiança Talvez se aproveitando da fé de Mendes no culto dos Luz Iluminados Pois alcançando Mendes, o chefe da vila a qual todos confiavam Ele teria a melhor chance de conseguir alcançar todos os aldeões Através da grande influência que Vitores tinha sobre eles E você, acha que Vitores traiu a confiança dos aldeões? Ou todos foram vítimas da crueldade de Sadler? Inclusive ele Talvez até mesmo um pouco dos dois quadros Comentem o que vocês acham A história desse enigmático homem chamado Vitores Mendes Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todos que assistiram Peço que deixe seu like e compartilhe o vídeo para seus amigos Se não é inscrito, seja muito bem-vindo E não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber os próximos vídeos dessa série Assim vocês automaticamente estarão me incentivando a continuar Faço um agradecimento especial ao inscrito Jefferson Muito obrigado pelo seu apoio ao canal Você é fera Se quiser apoiar o canal, apoia-se Está na descrição o link Todos os vídeos dessa série estarão na descrição Caso tenha interesse, assista-os Clique em um dos vídeos que está aparecendo na tela agora Master falando aqui Beleza? Falou e é nóis Nossa, esse bicho é muito feio Me dói Três galera, essa é a origem do Vitores Mendes Eu gostei demais das teorias aqui do mano Master Reset E por causa dele eu estou conhecendo um pouquinho mais da história dos personagens Que os é qual vão vir Porque como eu falei para vocês, eu não sei ler inglês Então eu estou conhecendo um pouquinho mais agora, na verdade Mas a jogabilidade eu sei Tanto que a minha esposa sabe que eu já joguei várias vezes Resident Evil 4 Aquela via direto aqui Né? 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 Então eu fico com ela para poder participar Porque senão ela não fala nada Tchau, tá? Ele está dormindo aí? Não Ih, meu Deus Está quase Guilherme Ih, está dormindo Eita, mas aí só foi falar Então é isso, galera Foi o Nomelequim Muito obrigado a todos Aguardo de mais vídeos do Nomegão Até a próxima E valeu Tão olhando o que? Se inscreva logo aqui Ou vocês acham que São haters o suficiente Para não gostar do Nomegão Querem me jogar minha faca? Exatamente Alexandre Naria Tchau